Benção do dia Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Os seres humanos de boa vontade, a quem Deus quer bem, são aqueles que ouvem, e obedecem a sua palavra, e os seus mandamentos, estes são bem-aventurados. Bom dia Bom dia